Fala aí galera do YouTube, tudo beleza? Aqui quem fala sou o Victor Vocês podem estar estranhando porque eu tô gravando vídeo assim É porque é o seguinte gente, eu vou mostrar aqui o novo promocode Sim, o Roblox lançou mais um novo promocode Então gente, é isso aí, é isso aí Então, já volto com vocês Bom gente, o Roblox lançou esse promocode aqui ó, tá vendo? Esse promocode E gente, esse promocode vai tá aqui no comentário fixado Calma aí gente, calma aí Calma, calma Ó gente, tá vendo? Esse é o promocode Você vai, vai tá aqui, você vai dar um read-in Eu já peguei esse código gente Você vai lá, falando seu avatar É só você colocar essa cauda de pavão E é isso gente, ó Ficou bem bonitinho no meu personagem Então gente Calma aí, deixa eu ir pro banho novamente Esse é o vídeo, espero que tenha gostado Se gostou, não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E também gente Eu vou deixar aí o link do Roblox Na descrição do vídeo Na descrição do vídeo E E gente Pra quem E também Aquele promocode lá Que eu coloquei pra vocês Vai tá no comentário fixado É isso aí gente Pra quem Pra quem tá no PC É só dar Só Só deixar todo O promocode azul Dá um ctrl-c Vai no site do promocode Colocar um ctrl-v E é isso gente Pra quem tá no celular É Pausa o vídeo É Anota aí no seu Anota aí no caderninho Ou também Anota aí no seu celular E tal Se você Memorizar o promocode Na sua cabeça Se você falar Papo-loca E é isso gente Até o próximo vídeo E tchau